Primeiro jogo, você mete a mão na bola na hora do gol, né? Mete a mão. Mas foi de impulso ali, sem pensar, né? Foi, cara. Eu não queria perder de jeito nenhum. É loucura, cara. Porque assim, eu sou muito competitivo e quando eu entro ali, eu me entrego, cara. Se eu tô trabalhando, eu vou até o final, quero trabalhar e tal. E ali era assim. Só que foi muito automático. E a sorte que eu tive depois, que o cara faz o gol. Porque se não faz o gol, eu sou expulso e pênalti. E não jogaria o outro jogo. Eu ia ficar muito puto. Nossa, então o juiz, ele seguiu a regra à risca. Ele deu o amarelo. A sorte que ele deixou o jogo rolar, o cara fez o gol.